Olá amigos do Dica D, eu acho que você já sabe, mas eu sou o Renato e esse é o Maurício. Sabe aquela história de usar uma teleobjetiva para aproximar os planos? Você acha que é compressão, mas não passa de ilusão. Depois aí de duas semanas, né, tipo uma semana com três vídeos, outra semana com dois vídeos, uma live, etc, um monte de coisa aí para vocês. É, agora a gente vai fazer um negócio mais light, um vídeo rapidinho, um tema bem legal e que dá para explicar em cinco minutos. Mas semana que vem a gente volta com mais vídeo e está vindo mais uma live por aí. Se preparem. E a notícia é que nosso vídeo hoje, quinta-feira, dia 28 de maio, acaba de fazer um ano. Um ano, galera, a gente nem ia imaginar que ia chegar. Nós, como os pais dessa criança, estamos muito felizes. Obrigado a todos por ajudarem e participarem e que venham mais anos. Com certeza. Compressão de planos. Compressão de planos. O que exatamente é compressão de planos? É aquela velha história que você já deve ter ouvido, né, Maurício? De que se você usar uma grande angular, a pessoa ou o objeto vai distanciar do fundo. Se você usar uma tele, os planos se aproximam. Por isso que é compressão de planos. Sim. Então, teoricamente, uma tele objetiva seria melhor para fotografar uma pessoa, por exemplo, nariguda. Porque vai comprimir os planos e o nariz fica mais curto. É. Será que isso é verdade? Em partes, né? É, na verdade, se trata de uma ilusão. Então, realmente, se você fizer duas fotos, né, uma com uma tele e outra com uma grande angular... No mesmo enquadramento, né? É, no mesmo enquadramento. Vai parecer, realmente, que está comprimindo lá os planos, tudo. Mas não é bem assim que a coisa funciona, tá? Não é por conta da distância focal. Não é porque uma é tele e outra é grande angular. A culpa não é da lente. A culpa é sua, na verdade. Sim. Por que o que acontece? Isso é por conta da proximidade da lente com o objeto. Ou seja, é você mexendo com a câmera. Você vai pra lá, você vai mais longe ou você vai mais perto. Sim. Numa tele, você tem que se distanciar para fazer o mesmo enquadramento que você faria com a grande angular. Logo, essa distância aumenta. É. E aí, lógico que vai aumentar. Para provar isso, a gente tirou duas fotos do mesmo lugar. Uma com uma 24mm e uma com uma 200mm. Sem sair do lugar. E a gente recortou, cropou, né? A gente cortou a foto da 24mm para ter o mesmo enquadramento da 200mm. Como vocês podem ver. É, eu desafio alguém a achar alguma diferença aí. É a mesma coisa. Porque o que a lente faz, ela não aproxima. Ela corta o ângulo. Ela diminui o ângulo de visão. Então, basicamente, o que ela faz, ela é como se ela cropasse. Agora, na prática, é simplificar essa história dizendo grande angular distancia e tele aproxima. Mas, na verdade, é um grande mito. Há diferenças de você fazer com uma grande angular e com uma tele? Lógico que há, tá? Mas não é a compreensão de plano. Isso não tem nada a ver. A primeira coisa é que se for fazer uma grande angular e cropar, você vai perder muita resolução. Óbvio. A segunda é que existe distorção de barril. Lentes que são grande angulares, nas extremidades, elas costumam ficar arredondadas. É por isso que uma olho de peixe, por exemplo, a pessoa quase faz curva assim, né? Exatamente. É, não daria certo para fazer um retrato estilo uma tele com a olho de peixe. Isso é óbvio. Mas aí não é por conta da distância focal. Mas é uma característica da lente, que ela é redonda. Redonda. Outra coisa que muda bastante é a questão do foco, né, Renato? Sim. Assim como essa compressão de planos muda conforme a proximidade da lente com o objeto, o desfoque de fundo também vai mudar. Exatamente. Veja bem, se você se aproximar do objeto que você é focado, o fundo vai desfocar mais, porque vai ter uma diferença de distância entre a lente para o objeto e o objeto para o fundo. Ou seja, se a gente, por exemplo, está gravando aqui e aproximar a câmera da gente, mantendo o foco na gente, o fundo vai desfocar mais. É por isso, por exemplo, que o pessoal fala que você pegar umas 50 milímetros num sensor cropado, umas 50 milímetros num sensor full frame, e fizer o mesmo enquadramento... O full frame vai ter mais foco. Vai ter desfoque. Desculpa, galera. Porque você vai ter que aproximar. Isso vai ficar preto e branco. Não deu. Finalmente. Voltou preto e branco. Voltou, não deu. Se pegar 50 milímetros e tirar uma foto com o mesmo enquadramento, com um sensor cropado, e um sensor full frame... O full frame, lógico, óbvio que vai ter mais desfoque. Porque o que acontece? Como a 50 milímetros no sensor crop fica 75, 80 milímetros, a pessoa tem que distanciar. Ao distanciar, aumenta o campo focal, ou seja, o desfoque do fundo aumenta. A profundidade de campo é maior, o desfoque do fundo também é maior. É por isso, você que trabalha com vídeo há muito tempo, é por isso que cada vez mais queria um sensor maior. porque era comum trabalhar com 1 terço de polegada, né? Então você precisava ter uma lente 6 milímetros para ter uma normal. É, pode crer. E aí o que acontece? Você tem que distanciar muito. Distanciando, não tem aquele desfoque bonito no fundo que a gente gosta de ver em imagens cinematográficas, por exemplo. As pessoas que usam a Panasonic G4, a Blackmagic, que é o sensor micro 4 terços, sofrem por causa disso. Eu estou ligado. É isso por hoje é só. Um vídeo bem rápido, bem simples. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dêem aquele like. Se não gostaram, deslike. E até a próxima!